A 38ª sessão ordinária começou com as indicações que foram encaminhadas pelo presidente da casa, o vereador Agnaldo Araújo. No horário reservado ao expediente dos parlamentares, o vereador Jair Dubar apresentou seus trabalhos. Na sequência, a pedido de Dinho, o presidente Agnaldo entrou na ordem do dia. Apenas um projeto de lei foi colocado em pauta, o de número 51, barra 2016, de autoria da prefeita. O projeto, que criou o Conselho Municipal do Idoso, foi aprovado em primeira discussão. No final da sessão, Jair Dubar falou sobre os seus trabalhos apresentados. Foi apresentado um requerimento, onde o Caminho 2 é um bairro muito importante da nossa cidade, é um bairro que se encontra em uma situação muito boa, mas precisa melhorar. Temos uma calçada que começa ali na entrada do bairro e vai até o Cotia Pará, que nunca foi construída. Então, esse requerimento meu vem ao encontro para que essa calçada seja construída e que aquela população se sinta mais confortável no nosso bairro Caminho 2, que é um bairro que todo mundo ama e que todo mundo respeita no Caminho 2. Aí depois veio o requerimento também do velório, Michael, porque você sabe, dia 2 agora de novembro, dia de final, onde as famílias vão estar presentes lá, né, e precisa que o cemitério esteja bem reformado, bem pintado, bem organizado para receber as famílias, que é um dia tão importante que as famílias vão ali ver os seus familiares que faleceram há anos e mesmo recentes. E precisa chegar ali, ter um pouco de dignidade, encontrar o cemitério, pelo menos, numa situação mais confortável. Então, esse requerimento vem ao encontro das famílias com batência, encontrar um cemitério dia 2 de novembro, bem bonito e bem organizado. Legenda Adriana Zanotto